Gostava de dançar, gostava de festejar, um dia onde estamos morrendo Outro cor de rosa, eu acabei de pegar o mosquito, ele está na minha mão Está na minha mão, esmagadão, 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 esmagadão Eu acabei de pegar o mosquito, ele está na minha mão Turje, 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 não bradava, tão legal Ajudou a Muise Bel, a suspender capaz 0000000 que apoiou Paschão de búbora Laranjeira Maranjeira